É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão, e aí DJRD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o balão, ei! Hoje tu só veio na intenção de fral, ei, mulher! Essas balancas, maçanhadinha, que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram, Então vem sentado aqui Nem sei que vem essas balancas Passar e atirar Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra pavela Fica doidinha Então vem sentado aqui Nem sei que vem essas balancas Passar e atirar Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Que só quebrar, só quebrar Fica doidinha Então vem sentado aqui